Muito boa tarde, senhores galistas de todo o Brasil. Nós estamos aqui na residência de um amigo que todos nós sabemos que o galismo está proibido no Brasil. Nós podemos criar nossos galutos, né? Que a gente chama assim. Podemos criar nossos galinos, podemos criar nossas galinhas, podemos reproduzir, ok? Mas não podemos colocar para combater. Por quê? Porque o galismo... Não existe nenhuma lei dizendo que é proibido colocar galo para combater. Mas existe um entendimento que o Supremo Tribunal de Justiça é que colocar galo para combater são maus-tratos. Aí maus-tratos é crime. Portanto, está todo mundo só criando sem colocar para combater. Não obstante, porém, muito embora. Contudo, todavia, esse amigo que não quer aparecer, me chamou, Afonso, vende esses frangos aí. Então ele não bota mais para combater e cansou de esperar que o galismo fosse legalizado. Portanto, ele resolveu vender os frangos. Observe só esse frango aqui, ó. Que eu conheço, é frango bem cruzado. Frango de uma genética consistente. E ele está vendendo por apenas 100 reais. Como é que você faz para adquirir esse frango? Você entra em contato comigo. Com Afonso Machado. Todo mundo sabe como entrar em contato com Afonso Machado. Agora, cidadão, por favor, tira esse aí e mostre outro. Nós estamos aqui, ó. É um grande criador, só cria coisas boas, mas cansou de esperar pela legalização do galismo e resolveu vender todos os seus galos. E nós estamos oferecendo aqui os mais baratos, que são esses frangos lindos, de procedência, de uma genética consistente. Ele está vendendo, não, está dando a 100 reais. Vai deixar de criar total, não vai mais criar galo. Porque está proibido de colocar para combater. E para ele que gosta de colocar galo para combater, não interessa. Só criar, né? Porque está aqui só criando, esperando a legalização do galismo. Pode soltar, pode soltar. Aí, ele está, resolveu vender. 100 reais só, um frango desse, você observa. Frango acima de 3 quilos, frango lindo, alinhado, totalmente original, né? Não é operado, observa. Frango novo, bató que está saindo agora apenas 100 reais. Apenas 100 reais. Pode retirar, colocar outro aí, cidadão. Nós vamos mostrar aqui, você observa aí no vídeo, a galera que me conhece, se interessar, pode nos procurar na nossa residência, que nós faremos a ponte aí, para que esse colega venda todos os seus galos. Por que eu estou mostrando esses frangos? Esses frangos são os mais baratos, né? Ó, são galos livres aqui, mas são galos que já tem, digamos, muito tempo aqui, uma idade mais avançada, são galos que tem um preço mais elevado. Portanto, estamos tentando vender os mais baratos, né? O mais caro sempre aparece que encontra. Olha aqui outro frango. Outro frango lindo, bem novinho, bem novinho. Batoquezinho saindo agora. Lindo, 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 de uma genética consistente, esse eu garanto. Procedência maravilhosa. Também 100 reais, apenas 100 reais. E nós vamos continuar aqui, mostrando esses frangos para vocês. a galera aqui do bairro Alrueni, a turma do bairro Ellery, Jardim Racena, Presidente Kennedy, Barra do Ceará, enfim, aquele que puder ter acesso à residência do Afonso Machado, é só nos procurar. E nós faremos a ponte para que vocês comprem esses frangos aí, porque a maioria desses galos aqui já estão vendidos. E tem esses frangos mais novos aqui, que são lindos, de uma praça dessa ótima. Olha outro frango lindo aí, pode tirar isso aí, pode tirar, pode tirar. Outro frango lindo e maravilhoso, estamos mostrando de um por um, estamos mostrando rapidamente, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Olha aqui os pintinhos, ele gosta de criar pintinhos aqui, inclusive esses pintinhos aqui, eu acho que ele vai fazer uma doação, não vai mais criar. Muita gente está deixando mesmo de criar, porque não adianta criar para quem gosta de combater, não faz sentido criar sem poder colocar para combater. Então, o melhor que faz mesmo é vender. Pelo menos só vou voltar a criar galo, quando for legalizado o galinho no Brasil, porque mantendo só 4, 5 galinhos lá, para fazer os nossos vídeos, para mostrar para a galera que gosta de galo, para defender a legalização do galismo, como sempre fazemos, porque o galismo gera emprego para mais de 6 milhões de brasileiros, direto e ou indiretamente, e é uma paixão mundial, que passa de pai para filho. Olha aqui que frango lindo também, apenas 100 reais, senhoras e senhores, esse frango lindo, fazendo uma repena, comprando uma repena agora, pronto, cidadão, pode trazer outro. Pois é, então nós somos apaixonados pelo galismo, mas só iremos praticá-lo quando for legalizado no Brasil, como já o é na Espanha e em outros países de primeiro mundo. Enquanto isso não acontecer, a gente vai ficar só criando ali os galinhos, para mostrar para a galera aí na internet, para fazer nossos vídeos, e também visitando os amigos que preservam e conservam, como é o caso desse, a linha de sangue do galo combatente, para bater aquele papo, matar a saudade, e também fazer vídeos, para mostrar para vocês aí. Nós passamos muito tempo sem fazer, olha aqui outro frango lindo, passamos muito tempo sem fazer vídeos, em virtude dessa pandemia, porque não podíamos fazer visita aos amigos, agora a coisa já está, já melhorou muito, a gente não se encabula de chegar na casa dos amigos, para fazer uma filmagem. outro frango lindo aqui, senhoras e senhores, apenas 100 reais, para você que gosta do que é bom, e quer criar, preservar e conservar, não é para colocar para combater, é para você preservar, conservar e criar um galo, de uma linhagem consistente, de uma procedência ótima, e quando for legalizado, o galo já é assim, você os leva aí, para os clubes de galo, quando for totalmente liberado, os frangos lindos, observe só, um, dois, três, são vários, esses aqui já estão vendidos, estão todos vendidos, nessa aí, numa mão só, nós vamos vender, pretendemos vender, esses frangos aqui lindos, eu só não compro mesmo, porque, como ele, como ele está fazendo agora, eu já fiz, só vou criar, quando tiver, liberado o galo, para combater, enquanto, enquanto não acontecer, enquanto não acontecer, nós vamos ficar só com aqueles, que já mostramos, para vocês sempre, tem aqui outro frango, outro frango lindíssimo, muito lindo, muito alinhado, peso acima de três quilos, olha, olha que coisa mais linda, observe de pé, você pode ter certeza, que é de uma, ótima linhagem, e de uma genética, bastante, bastante consistente, como esse aqui, tem mais algum, já foram mostrar tudo, não tem mais, o problema é que, a galera realmente, cria muito, e agora, cansar, pelo menos esse amigo aqui, ele cansou de aguardar, a legalização do galinho, e resolveu vender, tudo, resolveu vender, tudo, inclusive, eu vou até falar com ele aqui, você lhe dou um casal de pintos, desse aqui, para me dar para um amigo, que eu vivo perturbando, pelo casal de pintos, para criar, criar e reproduzir, um grande amigo, amigo de infância, coloquei óleo, vejam só, que coisa linda, meu pai, olha só que frango lindo, senhoras e senhores, me digam aí galera, onde é que vocês encontram, frango lindo, desse jeito, para quem conhece, basta ver, para saber, que é de uma genética, consistente, de uma procedência, fenomenal, um frango desse, por apenas, cem reais, é brincadeira, né, esse foi o último, tem outro ainda, depois pegue lá, por favor, está aqui, mostrando aqui, para vocês, galos, que já foram vendidos, galos lindos, né rapaz, infelizmente, o amigo, está acabando, está deixando de criar, e eu não posso nem falar, né, porque eu também fiz o mesmo, fiz o mesmo, deixei de criar, eu só vou voltar a criar mesmo, galos combatentes, quando for liberado, o galismo, no Brasil, que esperamos que seja, né, com a ajuda de Deus, Jesus, da espiritualidade positiva, e dos homens de bom senso, pois gera emprego, para mais, para mais de 6 milhões, de brasileiros, direto, e ou indiretamente, agora, esse aqui é demais, pelo amor de Deus, que frango lindo, apenas 100 reais, está bem garoto, esse aqui, olha que ave linda, pelo amor de Deus, qual o peso desse frango, 3,200 a 3,400, olha que ave linda, senhoras e senhores, apenas 100 reais, se você quer comprar, tem o dinheiro, não tem conversa, é só chegar lá, na casa do Afonso Machado, chegou ali no Alvore, perguntou, onde é que mora, Afonso Machado, todo mundo ensina, e a gente fecha o negócio, porque, um frango desse, por 100 reais, não tem mais, o que conversar não, é uma ave linda, peraí meu amigo, olha, frango novo, não é batóxia errado não, é porque é novinho mesmo, vejam só, olha só que coisa linda, querendo se pegar, com o outro ali, o frango, tem que ficar preso, está preso, eu estou aqui, para fazer essa filmagem, só tinha isso, uma vez, enquanto nós soltamos, ele correu ali, querendo se bater, com o outro, que está na gaiola, é fogoso demais, lindo, e maravilhoso, é frango lindo, esse foi o mais bonito, foi o que eu mais gostei, só tinha esse meu amigo, além desse, tem mais linda não, é? É? Eu estou vestido ali mesmo, só esse, esse aqui é o último, a ser apresentado, para venda, por apenas, 100 reais, senhoras e senhores, cada um frango desse, que mostramos aqui, exibimos para o senhor, custa, para os senhores, exibimos para os senhores, esse colega nosso, está vendendo a 100 reais, você pode vir comprar, tudo de uma vez, porque só, um frango desse aqui, vale mil reais, né? Qualquer um paga mil, mas apenas 100, porque ele vai fazer, como eu fiz, vai deixar de criar, galos combatentes, só vai voltar a criar, quando realmente, for liberado, o galismo no Brasil, como já o era a Espanha, esperamos que aconteça, pois o galismo, gera direto, e ou indiretamente, empregos e renda para mais de 6 milhões de pessoas, do borrifador ao veterinário, ao vendedor de ração, ao vendedor de bolsa, ao proprietário do clube de galismo, ao porteiro, ao bilheteiro, o cara que faz a camisa para colocar nos galos, enfim, senhoras e senhores, são inúmeras as pessoas, principalmente os tratadores, que vivem direto e indiretamente, que sustentam seus familiares, sobrevivem através do galismo, mas valeu Deus, valeu Jesus, por mais um vídeo bacana, e por mais um vídeo legal, valeu Jesus!